O câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista, eu senti na pele o que você está passando agora. Já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases, e estou há 17 anos em remissão dessa doença. Sejam todos bem-vindos, hoje a live tira dúvidas, essa que vai eliminar essa dor, esse incômodo, esse problema que está atormentando as suas noites, atormentando os seus dias, e impede você de viver melhor. Então, ao vivo aqui, pelo TikTok, pelo Instagram, saldo vocês aqui com a minha querida água, o segundo melhor alimento do mundo, só perde para o leite materno, claro, não tem como comparar algo feito por Deus, para os nossos bebezinhos, para as nossas crianças com menos de dois anos, e quero muito ouvir, ouvir talvez, né? A gente pode colocar eu quero e você me faz a pergunta ao vivo, mas eu quero ler aqui as suas dúvidas, os seus anseios, aquilo que atrapalha o seu dia a dia. Então, várias pessoas entrando aqui no meu Instagram, Jaqueline, Vanessa, Márcia, a Josi, a Joana, a Olive, a Angélica, a querida Angélica, está aqui presente, vamos hidratar um pouquinho a nossa manhã. E no TikTok aqui também, a Cecília, a Lúcia, o Rui, a Neuzinha, a Maria, a Juliana, a Miranda, o Fernando, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a oportunidade para que você possa tirar essas dúvidas, para que você possa tirar essas dores que incomodam o seu dia a dia. E sem mais delongas, eu vou puxar aqui as informações que me trouxeram. Então, vamos lá. O que comer pós alta de um câncer? Sou bariátrica. Olha aqui, é uma pergunta simples, né? Mas ela traz uma complexidade nas indicações gigantes. A gente sempre tem que lembrar que pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, talvez, em especial cirurgia bariátrica recente, não consigam comer uma pratada. Elas têm que dividir essa refeição em várias refeições ao longo do dia para que ela consiga se alimentar. O estômago dela não tem o mesmo volume que anteriormente, e aí, o fracionamento da refeição seria um dos primeiros caminhos, uma das primeiras indicações. Fora o fracionamento, dependendo da fase em que essa pessoa fez cirurgia, seria necessário sairmos de uma dieta líquida até chegarmos numa dieta de consistência normal. Então, é importante entender esse tempo de cirurgia bariátrica e essa história toda. Se eu penso em alta de um câncer, eu vou imaginar que essa pessoa já está em remissão. Mesmo estando em remissão, nós precisamos continuar desenvolvendo um ambiente desfavorável para gordura. Então, eu vou trazer uma dica especial para isso, é claro que é muito mais amplo falar sobre um paciente que teve alta do câncer, mas que é continuar consumindo. Então, se você gostar de doce, se você tiver isso como algo afetivo, a presença de açúcar orgânico. Lembrando que quem consome muito açúcar e gordura, pós cirurgia bariátrica, pode ter o famoso dumping, que é uma sensação de desmaio, uma sensação de calafrio, uma sensação muito ruim presente em pacientes que acabaram de fazer a cirurgia ou fizeram já há algum tempo. Então, é necessário que tenhamos esse cuidado para esse paciente. Vamos para outra questão aqui. Olha que interessante. Posso ir na festa de aniversário? Posso comer doce, bolo? Tem cinco coisas que na festa de aniversário eu proíbo dos meus pacientes, que é areia, pedra, soja, linhaça e açafrão. Se não tivesse as cinco, existe uma liberdade para que essa pessoa possa comer esses alimentos. Existem pessoas diabéticas, pré-diabéticas que precisaríamos controlar as doses, mas eu não proíbo a pessoa de ir em uma festa. Isso daí é radicalismo, isso aí é absurdo. Então, eu não gosto desse tipo de conduta. Claro que para o meu paciente eu consigo traçar para ele uma alimentação especial a ponto de enfrentar um aniversário e não ter os problemas de ganho de peso, problemas de alteração de glicemia e assim por diante. Então, deixa eu puxar aqui mais outra refeição. Vamos lá. Só consigo comer fruta gelada, sorvete, água gelada. As comidas salgadas e quentes me dão pavor. Eu acho que não é que dá pavor para essa pessoa. Existem alguns medicamentos quimioterápicos que eles trazem essa sensação ruim na boca quando você come alimentos em temperaturas diferentes daquela que te agrada. Então, existe quimioterapia que você come gelado e você tem uma sensação horrível. Existe quimioterapia que você come quente e ela traz a sensação horrível. Esta pessoa já percebeu que o quente desagrada muito ela, por isso ela prefere gelado. Isso não é proibido, isso não é contraindicado. É uma questão de preferência e adaptação para quimioterapia. E também a questão do sal. Muito sal pode trazer uma sensação de amargor na boca, de metálico. Por isso que normalmente eu contraindico sal rosa, sal de Himalaya, sal integral, porque eles têm um pouquinho mais de outros minerais que trazem talvez essa sensação desagradável que muitos pacientes experimentam. Por isso eu falo, use o sal refinado, o sal comum. Ah, ele faz mal, ele tem isso e aquilo. Faz mal você ficar comendo açafrão, faz mal você ficar comendo linhaça e soja, e não sal refinado na quantidade indicada pelo seu nutricionista. Então fica aqui a minha observação em relação a esse ponto que está sendo estabelecido. Normalmente eu não me alongo muito sobre a questão do açafrão, porque já tem posts fixos tanto no meu TikTok quanto no meu Instagram, já mostrando por que ele prejudica no paciente com câncer. E aí deixa eu puxar outra questão, olha que interessante. Iogurte integral feito em casa, sendo de leite de caixa, é prejudicial? Pode ser outro ou não tem necessidade? Primeiro ponto, vamos separar o leite bom do leite ruim. Vamos separar o joio do trigo, que é o seguinte, Se eu falo de leite, se você gosta, se você não tem alergia, se você não tem intolerância à lactose, o leite mais interessante seria o leite de garrafinha ou leite refrigerado. O de saquinho é um leite refrigerado. O de garrafinha, às vezes é refrigerado, às vezes ele fica fora da geladeira. Se o de garrafinha estiver fora da geladeira, sai correndo. É a mesma adição de porcarias que tem no leite de caixinha. Se ele for refrigerado, ele não tem adição dessas porcarias que aí a gente já conhece. Então, caso goste de leite, prefira esse refrigerado, porque seria mais interessante. Quando se faz queijo ou se faz iogurte, é extremamente difícil, muitas vezes é impossível preparar um iogurte ou um queijo com leite de caixinha, porque é um leite ruim, é um leite de má qualidade. Então, você não consegue nem fazer. Até os coagulantes colocam, não faça queijo com leite de caixinha. Por que eles escrevem isso? Porque eles sabem que a qualidade dele é ruim para você fazer queijo. Então, fica a minha sugestão para que você use um leite natural. Você pode fazer iogurte em casa, pode fazer coalhada. São alimentos bem-vindos, por sinal, quando você faz em casa, é muito mais saboroso, muito mais afetivo. Então, é bem-vindo essa produção de alimentos. É muito interessante. A Erika colocou aqui, trazendo também a experiência das pessoas que me acompanham. Erika, troquei o óleo de soja para banha, mas falam mal também, a gente fica meio confusa. Nossa, Erika, aqui no Instagram também trouxeram a mesma questão. E é normal que você fique confusa, porque o mundo quer confundir você a continuar comendo óleo de soja. Soja, milho, soja, geraçó, canola e algodão. A banha de porco, ela tem mais gordura saturada do que o óleo de soja. Só que a gordura saturada é uma gordura boa, é uma gordura bem-vinda. Assim como o do óleo de coco, é muito bem-vinda. Qual que é a questão do óleo de soja e da banha? A gente tem que lembrar que o óleo refinado é um óleo de péssima qualidade. Tem vários compostos tóxicos, como furano, 3-MPCD, e elas não são indicadas para nenhuma pessoa. E quando a gente fala de refinamento, a gente fala também de uma substância tóxica chamada hidroxononenal. O que vai acontecer ao longo de décadas consumindo esses óleos? A gente tem visto doença cardiovascular, AVC e talvez cânceres. Então eu contraindico o uso de óleo refinado. Não são bem-vindos para a saúde e eu não falei nem de agrotóxico. Se a gente fala de soja, são 36 venenos presentes na soja. Então eu não vou indicar para que você consuma semente que é abarrotada de veneno e de porcaria adicionada. Então a banha de porco tem uma gordura natural. Os nossos bisavós, não vou nem trazer artigo científico da UpToDate ou de outras referências. Não vou nem trazer ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise. Vou falar do seu avô, do meu bisavô, do nosso tatravô, que comia banha de porco de manhã às 5 horas da manhã com arroz e feijão para ir trabalhar na roça e nunca tiveram infarto ou câncer. Então são gorduras extremamente benéficas e positivas para a saúde. E esse terrorismo para vender óleo de soja, milho, gerassol, canola ou budão tiraram das nossas prateleiras banha. Nos últimos 3 anos a gente tem visto uma volta da banha porque ainda bem os profissionais da saúde começaram a abrir os olhos e viram que estavam fazendo coisas erradas contraindicando para a população o consumo dessa excelente gordura. Ah, Alexander, eu sou judeu. Meu primo também é judeu e ele não come de forma alguma produtos provenientes do porco. Então isso tem que ser respeitado por questões religiosas. Não tem nada a ver com a questão nutricional. A gente precisa separar. Qual é o motivo que faz você não comer? Ah, eu não gosto. Então não coma banha de porco. Ah, eu sou judeu. Por favor, respeitemos a comunidade judaica, a comunidade muçulmana e não ofereçamos esse alimento para ele. Ah, eu tenho medo porque dá infarto. Bobagem, besteira. Se for esse o seu medo, você pode consumir. Tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho. E eu vou hidratar aqui. Vamos brindar. Essa manhã, vocês estão com a água aí? Coloquem para mim sim. Vocês estão tomando água? Todo mundo está com a água? Todo mundo está consumindo? Me sigam aqui. Quem é a primeira vez que estiver aqui, me siga no TikTok, me siga no Instagram. Um dos maiores conteúdos de nutrição e oncologia do Brasil. Talvez seja o maior, que tenha a maior quantidade de lives. Já passei de 500 lives e hoje, daqui a pouquinho, eu vou colocar uma caixa no story para que você traga temas para a semana que vem. Eu sempre peço para a minha audiência me ajudar a entender qual é a sua dor e deixar caixinhas com dúvidas daquele tema que você gostaria que eu fizesse. A maioria dos temas eu já falei, que vocês imaginarem de problema de saúde associado a câncer, já foi falado. Mas sempre tem uma dor nova, sempre tem um caminho novo para que a gente possa seguir. A Cláudia colocando que é a primeira vez, sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez e sejam muito bem acolhidos aqui pela nossa comunidade, que a minha intenção é colaborar com você cada vez mais. Então, deixa eu puxar mais outra refeição. Olha que legal. Meu medo é não estar bem nutrida durante o câncer. Me manda um direct, não perca tempo. O câncer não vai esperar você se alimentar bem. Tenho vários pacientes em remissão, vários pacientes que estão entrando em contato comigo semanalmente para fazer parte do meu acompanhamento nutricional. São três meses que eu fico junto com você. Nesses três meses são três consultas por vídeo. Eu atento pacientes no mundo inteiro, em todos os continentes. A Austrália está chegando em breve, eu vou começar a atender também. E você pode ser o meu novo paciente para ter a certeza que a sua alimentação está adequada. Esse medo não vai embora enquanto você não segurar na mão de quem entende do assunto. Tá bom? Então, deixa eu puxar mais outra questão aqui. Olha que interessante. Cacau, 100%. Chocolate, 100%. Pode comer todos os dias em quantidade menor? Não. Não indico ficar comendo chocolate todo dia. Porque os chocolates 70%, 100% que você encontra por aí são porcaria, são de péssima qualidade. O que a gente pode fazer? Trazer algumas sugestões para você fazer a escolha um pouquinho mais consciente. Quer prestar atenção nos rótulos que aí estão. E perceber se o primeiro e o segundo ingrediente são cacau e o terceiro seria açúcar. Mas comer todo dia não é a minha sugestão para as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Existe uma dose certa, existe uma indicação certa para cada tipo de paciente. Mas tem essa dica que você já pode levar hoje para casa. O que você faz aqui é, se você escolher um chocolate, prefira aquele em que o primeiro ingrediente e o segundo ingrediente seja o cacau. Alexandre, por que você está falando de primeiro ingrediente e segundo ingrediente? Isso é uma regra da Anvisa. Quando você pega um alimento, ele tem a tabela nutricional, caloria, carboidrato, proteína, gordura e tem ingredientes. Ingredientes são todos os alimentos ou substâncias colocadas naquele produto. De acordo com a Anvisa, nos ingredientes é sempre colocado do mais pesado para o menos pesado. Então, se o primeiro ingrediente é cacau e o segundo ingrediente é cacau, significa que esse produto tem mais cacau ali dentro do que outras substâncias. Por isso, essa é a minha sugestão que estou trazendo para você agora. Bom dia, doutor. É verdade que chá de casca de banana emagrece? Não, Sônia, é falso. Não fica fazendo esses chás diferentões não, porque esse besterol natural pode matar você. É muito ruim ficar pensando que emagrecer o caminho é o chá. O caminho do emagrecimento significa consciência daquilo que você vai comer. E falando de comer, normalmente as pessoas gostam de açúcar. Qual que é o melhor açúcar? Não existe. Mas se você fosse escolher um açúcar, Alexander, entre refinado e mascavo, qual que você escolheria? Sendo orgânico, né? Vamos pensar nisso. Nem é orgânico ou é o melhor açúcar? Começa por aí, porque açúcar engorda. Então existe uma dose, eu até trago para vocês aqui, que uma colher de sopa por dia, se você não comeu outros açúcares, não traria prejuízo nem para o paciente com diabetes, mas tanto faz se é mascavo, refinado, demerara, isso daí não é mais recomendado ou menos, porque a presença de minerais em açúcar mascavo ou demerara é insignificante para o bom funcionamento do seu corpo. Então é bobagem essa história de ficar consumindo açúcar que tem que ser demerara, tem que ser isso, isso e aquilo, tá bom? E lembrem, não existe chá que emagrece. Isso daí é receitinha medíocre que vendem para você clicar naquele link e comprar o curso, comprar o besterol que não funciona nada. Então se alguém falar, ah, tá, o chá emagrece. Falso, bobagem, o que vai fazer você emagrecer é ter consciência plena sobre toda a sua alimentação e não com uma bala de prata, um remedinho milagroso ou suplementinho milagroso, porque não existe. Seria ótimo, né, a pessoa tem 300 quilos, 120 quilos, toma um chazinho, emagreceu, ficou fitness, não existe isso, isso aí é bobagem, não caia nessa história não, tá bom? Então, e sobre adoçante, né, a Elisabeth está perguntando, é porcaria. O adoçante interfere no trânsito intestinal, interfere na qualidade da sua flora intestinal e nenhuma célula do seu corpo precisa de adoçante, então fuja desse tipo de substância. Ah, e açúcar é melhor? Não, açúcar é menos pior, não é que açúcar é melhor. Meus pacientes consomem açúcar e ainda reduzem a hemoglobina glicada, por quê? Eu trago a dose ao longo de todo dia para ele, eu consigo ajustar isso ao longo da alimentação dele, tá bom? Respondida a pergunta aqui sobre o cacau, e aí vamos trazer mais questões, mais pontos aqui. Olha que interessante. Tirei o óleo de soja, estou fazendo a comida com banha, mas também falam que faz mal. Acho que foi a mesma pessoa do TikTok que colocou, não sei, mas essa pergunta eu já respondi, falando sobre os riscos do óleo de soja, poderia ser de canola, milho, algodão, infelizmente as pessoas continuam colocando a porcaria do óleo de soja todo dia na comida, ou um pouquinho toda vez na semana. Então, eu sempre mostro que não é indicado ficar consumindo mesmo em pequena quantidade. Não é saudável, não é bem-vindo, você precisa consumir gorduras de qualidade. A gordura de qualidade, ela permite que você absorva a vitamina A, D, E e K. Se você não consome, você vai interferir na sua nutrição, você vai interferir na sua saúde. Então, não consuma esses. Sempre falo da banha, do óleo de coco, da manteiga. Em última opção, o azeite. Por que última opção, o azeite, Alexander? Simples. Porque o azeite tem substâncias bioativas que se degradam só do contato com a luz solar, só de contato com o sol. Por isso que a embalagem dele é escura. Quanto mais quando você aquece, ele detona, ele destrói compostos bioativos como hidroxitirosol, tirosol e dezenas de outras substâncias protetoras para a sua saúde. Já é um alimento caro o azeite. A pessoa ainda vai cozinhar com azeite? Não é indicado. Ah, mas está escrito lá que o azeite é para cozinhar e grelhar. Claro que está escrito, porque ele quer que você compre e o marketing dele é muito inteligente. Quanto mais azeite você cozinhar, mais dinheiro aquela empresa ganha. Mas esse azeite para cozinhar e grelhar é o famoso azeite tipo único, que é o único que tem a porcaria do bagaço, da azeitona. Então, não consuma ele. Qual azeite, Alexander? Sugestão. Extra virgem. Ponto final. Tem que estar escrito extra virgem. Tá bom? Lembre disso. Aí, várias pessoas colocando sobre chás. Chás podem interferir também na quimioterapia, sem contar o risco de intoxicação ou de nefrotoxicidade, que é a toxicidade para o rim. Não consumam chá sem orientação expressa e carimbada do seu nutricionista. Isso é muito perigoso. Tá bom? Não façam isso. E aí, vamos lá. Ah, eu respondi a pergunta que eu trouxe, mas tem uma bem grandona aqui, da Ivone. Bom dia, tive câncer de mama, fiz a cirurgia para retirar o nódulo. Esvaziamento das axilas há um ano e cinco meses, mas sinto muita dor nas mamas, no braço. O médico disse que é uma coisa, não entendi bem, que é uma coisa normal, que é uma coisa tal. Não sei. Não sei, Ione, qual é a dúvida de alimentação e nutrição que você tem. Depois, se você puder colocar, eu procuro responder, meu interesse é responder. Neuza está perguntando. Bom dia, doutor. Bom dia. Na remissão, pode tomar suco de uva integral? Pode, mas eu não indico. Ninguém fica tomando suco, começando por aí. Porque suco, por exemplo, um copo de suco de laranja tem três laranjas. Você já comeu laranja de mais em um copo só. Ó, uva, tem três cachos de uva, tem uva demais, muito açúcar. É proibido? Não, mas não é recomendado ficar se esbaldando em suco. A maioria dos sucos tem acidulante e outros aditivos ruins adicionados. Pode comer, Alexander, pé de porco? Pode. Você faz ele bem cozido ali na feijoada, fica uma delícia. Não é proibido consumir o pé do porco, o rabo do porco, pele do porco. Não proíbe meus pacientes de fazerem isso. Lembrando que esses alimentos, carnes, precisam ser bem cozidos ou assados. Porque a carne crua, além de você não digerir ela bem, ela pode trazer intoxicação alimentar. Tá? E outros problemas de saúde. Anice. Arroz integral é bom? Eu adoro essa pergunta. Bom dia, doutor. O que comer no café da manhã? O café da manhã, Anice, é segunda-feira. Toda segunda as pessoas escrevem na caixinha do story meu no domingo e na segunda eu respondo. Mas essa do arroz eu consigo responder pra você agora. Mas pra que eu possa responder de maneira mais personalizada, me fala, você ama arroz integral? Você ama arroz integral? Vamos ver aqui. Você ama arroz integral? Não. Olha aqui. Eu já imaginava que ela não amava. Eu já imaginava. Porque o mundo empurra pra vocês arroz integral e não precisa colocar arroz integral na sua vida pra você ter saúde. Ninguém é obrigado a comer arroz integral. Tá bom? Nem é obrigado a comer arroz. Mas se você gosta, é bem-vindo. Arroz e feijão são bem-vindos. E não engorda também, não. Nesses 20 anos eu não atendi paciente que ficou gordo porque comeu fruta ou comeu arroz e feijão. Ele ficou acima do peso porque comeu muito mais carboidrato que precisava e aí entram os farináceos. Então várias pessoas não gostam de arroz integral e o mundo empurra arroz integral. Fica longe de quem empurra qualquer coisa pra você, começando por aí. Ainda mais arroz integral. Ah, mas tem fibra. Fruta, verdura e legume tem fibra e são muito mais importantes do que a fibra do arroz. Então dê preferência pra fruta, verdura e legume. Come seu arrozinho branco que você tanto gosta. Tem pessoas que amam arroz integral. Aí eu vou proibir? Claro que não. Ele ama. Ele gosta. A preferência é dele, a língua é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ajustar a alimentação dele ao longo do dia. Diferente. Tive câncer há quatro anos. Será que estou curada? Ainda faço acompanhamento. É a Cleusa. Eu não sei se é Cleusa. Eu não entendi bem o nome. Eu sempre falo. A pessoa está em remissão e o meu desejo é que ela já esteja curada. Mas isso não impede dela continuar fazendo acompanhamento. Porque a cura médica demora de dois a vinte anos. Depende do tipo de câncer. Câncer de pele demora dois anos. Câncer de pâncreas demora vinte anos. Pra medicina falar que a pessoa está curada. Mas eu não quero que você se prenda nesses números. Por isso que eu falo muito em remissão. A remissão é imediata. A pessoa não tem no exame de sangue imagem câncer. Ela já está em remissão. Como pacientes meus em uma semana de acompanhamento já chegaram em remissão. E outros demoraram um pouco mais. Então esse ponto é importante e necessário. Alice perguntando sobre o grão de bico. Se você gosta de grão de bico. Tudo bem. Eu gosto de grão de bico cozido. É muito bem-vindo. É um primo do feijão, da lentilha, da ervilha. Todos são muito bem-vindos. Tá bom? A Magda perguntando. Bom dia, doutor. Sou diabética tipo 2, né? Tenho que tirar todos os carboidratos? Não, Magda. Não precisa tirar todos os carboidratos. Você precisa reduzir a ingestão de carboidrato. Não retirar. Não precisa ser uma dieta cetogênica. E também, muitas vezes, nem precisa ser low carb. Pra que você tenha resultados bons. Tá bom? É importante, é necessário que tenha carboidrato. Porque é um alimento afetivo. Muitas pessoas conseguem manter essa alimentação por mais tempo. Se você reduzir o excesso do que se você tirar todas elas. Alê, sinto muita fome. Hoje mesmo, 4h49, comi uma manga. Risos. Que bom que você comeu manga e não outras coisas processadas ou industrializadas, Arley. O que está acontecendo é que o balanço energético da sua alimentação está desequilibrado. Esse é o ponto principal. Manda uma mensagem pra mim. Tá faltando equilíbrio na sua alimentação. Que é aquilo que eu faço com os meus pacientes. Por que a pessoa está acima do peso? A alimentação está desequilibrada. Por que a pessoa está abaixo do peso? A alimentação está desequilibrada. Por que ela está tendo muito efeito colateral? A alimentação está desequilibrada. Por que o câncer surgiu? Porque o estilo de vida seu está detonado, está estragado. E a querida, minha querida professora Denise está aqui. Seja bem-vinda. Que bom vê-la. Então vamos lá. Deixa eu pegar mais questões aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Quem tem triglicérides alto pode comer grão de bico? Pode. Quando a gente fala de triglicérides alto, um dos grandes vilões, dois grandes vilões para o triglicérides alto é consumo de bebida alcoólica e excesso de doces, massas e açúcar. Então se você está com triglicérides alto, provavelmente, talvez, você esteja consumindo muito açúcar ou açúcar numa quantidade maior do que você precisa e muitas massas, muitas farinhas. O que a gente tem de farinha porcaria não tem medida. E a minha querida Denise é autoridade nesse assunto quando a gente fala de farináceos. Então a gente tem biscoito de polvilho porcaria, pão de forma porcaria, massas porcarias, biscoito de água e sal, bolacha recheada que vão arrebentar o seu triglicérides. Vão fazer ele ficar lá em cima. Então fique longe desses farináceos, fique longe dessas bisnaguinhas, fique longe dessa quantidade de carboidrato excessivo que você está consumindo, em especial esses açúcares. O grão de bico é problema? Não, o grão de bico tem fibra solúvel, o grão de bico tem proteína, tem ferro. Tem carboidrato, Alexander? Tem, mas não é o carboidrato do grão de bico que está arrebentando o seu triglicérides. Tá bom? Então não se preocupe com isso. E se a gente fala de álcool, que é contraindicado para todos, em especial paciente com câncer, o álcool também aumenta o triglicérides. Então fique atento a isso. Ah, mas eu sou magro. Mesmo sendo magro, alguém pode ter diabetes, alguém pode ter triglicérides alto ou colesterol alto. Por sinal, essas massas porcarias que eu sempre falo para vocês na internet, também colaboram de forma agressiva a fazer o colesterol ruim, chamado de LDL, grudar na sua artéria e formar infarto, derrame e assim por diante. Muitos pacientes com câncer se curam do câncer, entram em remissão do câncer, mas a alimentação dele continua sendo porcaria e ele morre de infarto. Isso são dados da Associação de Câncer Americana que mostra isso. As pessoas estão se curando do câncer e estão morrendo de infarto. Por que estão morrendo de infarto? Porque não aprendeu que precisa mudar a alimentação. Ele não entendeu. A gente tem hoje uma medicina que consegue matar o câncer, a pessoa consegue ficar curada, só que ela continua morrendo porque ela não entendeu que estilo de vida é fundamental para ela permanecer aqui na Terra. Ela não aprendeu isso ainda. Ah, eu já estou curado. Tudo bem, que bom, Deus te abençoe, mas se você continuar comendo o que você está comendo, você não vai ficar muito tempo aqui. Então vamos lá. Batata doce substitui o arroz? Você pode comer, substitui. Não é proibido batata doce, não é proibido cará, não é proibido inhame. Você pode comer no lugar, não vejo problema. Então vamos lá, deixa eu puxar mais outras questões aqui que me trouxeram. Já falei do óleo de soja, né? Deixa eu ver, acho que já tirei o óleo de soja, estou usando a banha, bem-vindo, é bom. Deixa eu pegar outra questão aqui. A live de hoje, não consegui entrar, acho que quando a pessoa mandou, eu não sei se ela entrou no horário errado, mas normalmente o horário das minhas lives é 7h47, que eu faço a live, e você tem a possibilidade também de fazer parte dos meus grupos do WhatsApp ou da nossa querida jornada, jornada acelerando a remissão do câncer, para que você saiba o exato horário que eu vou entrar, ou pelo menos alguns minutos antes. Como é que eu faço, Alexander, para me inscrever na jornada? Aproveito já para divulgar. No dia 31 do 7, segunda-feira, nós vamos começar a jornada, acelerando a remissão do câncer. Para quem não sabe, remissão é quando nos exames de sangue e imagem, a gente não vê a presença do câncer, e você é meu principal convidado. Você quem? Você que está com câncer, você que está com metástase, você também que está em remissão, você que tem um parente na família que não sabe o que fazer, é meu principal convidado, e você não vai pagar nada por isso. Você fala, ah, mas eu não tenho dinheiro. Você não paga nada para ter acesso a informações extremamente preciosas e profundas sobre a alimentação do câncer. Ah, mas eu já estou inscrito no seu Instagram. Não adianta. Já estou inscrito no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu TikTok. É muito bem-vindo que você esteja inscrito. Mas você não vai ter acesso a esse conteúdo se você não fizer parte do meu grupo do WhatsApp, no qual eu vou divulgar os links privados para que você possa assistir. Por que eu faço isso de forma privada? Porque aqui na rede social, eu tenho três grupos importantes. O primeiro, o curioso. Ah, eu vou dar uma entradinha para ver o que aquele cara de jaleco está falando. Existe a pessoa que está interessada, ela me acompanha, tem pessoas que estão todos os dias, todos os meses e anos me acompanhando e me vendo aqui. Existe a pessoa comprometida. Então, nesse espaço do WhatsApp, eu tenho só dois grupos. Eu tenho comprometido e eu tenho me interessado. Se você se incluir nesse grupo de compromisso, de interesse com o tratamento adequado do câncer, é muito especial que você faça inscrição para que você possa avançar, para que você possa melhorar. Tá bom? E aí, a Magda colocou aqui, doutor, adora suas dicas de saúde. Isso mesmo. Obrigado, doutor. O Senhor é um anjo nas nossas vidas. Amém. A ideia é essa. As pessoas já estão entendendo. O que eu trago aqui são dicas. Em nenhum momento eu trago sugestão nutricional, orientação. Porque nada do que eu falo, nada, nada, nenhuma palavra, substitui a orientação do seu nutricionista. Eu não tenho arrogância, como a gente sabe que tem nas redes sociais, que a pessoa que está falando para você e se acha o dono da verdade e acha que sabe tudo sobre a sua vida. Muito longe disso. Eu não sei quase nada sobre a sua vida. Eu sei um pouco mais da vida dos meus pacientes, porque eu abro a câmara exclusivamente e falo com eles. Eu sei exame de sangue, porque eles me mandam. Eu sei o histórico deles semanal, porque eles vão me mandando. Toda semana meus pacientes me mandam informações preciosas sobre a saúde. Eu sei quem que é o médico oncologista deles, quem que fez cirurgia, que dia fez cirurgia, qual é a quimioterapia, qual é a rádio, qual é a imuno, qual é a hormonoterapia que ele está usando. Eu conheço isso. Por quê? Eu faço esse questionamento numa live, não numa live, né? Num bate-papo privado com eles por vídeo. Então eu tenho autoridade para fazer influência nas direções alimentares dele e vou acompanhando se essas direções alimentares estão trazendo resultados positivos nos exames de sangue e nos exames de imagem. Ao lado de quem? Do oncologista, que tem acesso ao meu plano alimentar. Ele tem acesso a isso porque eu falo para o meu paciente, mostre para o seu médico. Profissional que tem medo de mostrar o seu papel nutricional na frente do médico, sai correndo dessa pessoa que ela é criminosa, que ela não tem coragem nem de mostrar aquilo que ela faz para o médico, sai correndo dessa pessoa. Quem fica com essa historinha de não fala isso para o médico que ele não vai entender. Esse cara é criminoso, tá? Sai correndo dessa pessoa. Não deixe ser cuidado por alguém que tem essa arrogância, que se acha o dono da verdade. Então eu sempre procuro trazer isso. Dicas, como foi bem pontuado aqui, e quero trazer um caminho especial para a sua vida, um caminho bacana para você, tá bom? Então, qual que é o nosso interesse aqui? Qual que é a nossa missão aqui? Ajudar você a ter um espaço melhor, você ter um espaço mais interessante no caminho do câncer. A Arly, você é 10, doutor. Obrigado, Arly. A Regina, linguiça de porco assada, pode comer? Não proíbo, Regina. Não seria o principal alimento, principal carne, o sugerido, mas não é porque a pessoa comeu o linguiço uma semana ou outra que o câncer está arrebentando. Qual é o processado extremamente ruim? Presunto, apresuntado, mortadela, blanquete, peru. Esses são de péssima qualidade. A Arly, adoro você, Ale, você é muito engraçado. As pessoas falam, eu não me acho engraçado, mas tem muita gente que me fala isso, viu, Arly? Que me acha engraçado. Eu não me acho engraçado, não. Mas obrigado. Qual pão o paciente oncológico pode comer? Cristina, primeiro ponto, vamos tirar os farinaços porcaria. Vamos tirar todos esses farinaços porcaria. Bolacha de água e sal, biscoito de polvilho, bolacha recheada, bolos prontos, pão de forma. Vamos tirar todas essas porcarias. Do que sobra desses todos, e eu não trago terrorismo nesse sentido, é a questão do pão francês, que tem um lado afetivo muito grande com o brasileiro. Então, elimina todos esses pães, e se você deixar o pãozinho francês, não é minha preocupação no tratamento. Porque eu tenho conquistado mentes e corações cada vez mais nas redes sociais, no sentido de mostrar que o problema é essa quantidade excessiva desses farinaços. Quando o cara fica com o pão francês, é o melhor pão? De forma alguma é o melhor, mas é o menos pior do que a gente tem contato no supermercado, do que a gente tem contato por aí. E aqui, que Deus te abençoe muitíssimo, amém a você também e a todos. A jornada irá ajudar muitas pessoas e me incluo nelas. Abraço, já fiz a inscrição. Que legal, que legal, fico muito feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Olha que interessante. A Sheila, não como carne vermelha. E aí entendamos carne vermelha como carne de porco, como carne de boi, que são as duas mais comuns no nosso açougue. Mas se eu pensasse em outras regiões, como cabrito, como carneiro também, eu falaria de carne vermelha. Ela não come, tudo bem. Posso colocar qual alimento no lugar? Excelente pergunta. Quando você não gosta de carne vermelha, quando você não come carne vermelha, a gente tem a opção, a gente tem a oportunidade de comer outras carnes extremamente nutritivas e saborosas. Como, por exemplo, o frango, como o ovo, como o peixe. Todos esses são muito bem-vindos para você consumir. Frango, ovo e peixe. Que vão fornecer nutrientes como ferro, vitamina B12, essenciais para o seu tratamento. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. As pessoas comentando sobre o afeto. Eu tenho trabalhado fortemente com a questão do afeto. Pessoa tem uma relação afetiva com o pão francês. Coma seu pãozinho francês. Pessoa tem uma relação afetiva com o cuscuz. Coma seu cuscuz. É muito importante isso. Deixa eu ver aqui mais alguma questão. Acabamos de descobrir que a minha cunhada está com câncer. e o médico já descartou qualquer cura. Eu também já ouvi isso, viu, mesmo? Então, olha. Vem comigo. Olha que interessante. Acabamos de descobrir que a minha cunhada está com câncer. E o médico já descartou qualquer cura. Primeira coisa. Eu já ouvi isso. Eu sei exatamente a dor que ela sentiu quando ouviu isso do médico. O médico, por sinal, falou o meu prazo de vida. Você vai morrer em tanto tempo. Então, foi uma das situações mais dolorosas que eu tive. E por que talvez ele falou isso? Para que eu pudesse trazer luz para você. Para que eu pudesse trazer esperança. Não é o fim da sua querida cunhada. Primeiro, porque eu vou falar a mesma frase que eu disse para um médico lá atrás. A cada dia que acordamos vivos, a medicina conhece uma nova verdade. Então, vamos supor que o que ele disse, a medicina só consegue chegar até aqui. Ela não consegue eliminar a doença. Mas amanhã a história é outra. porque tratamentos que não eram curativos há um ano atrás, hoje já são. Tratamentos que não eram curativos há 20 anos atrás, hoje já são. Então, a gente precisa manter uma nutrição adequada dela. Qual que é o principal caminho? Cuidar da nutrição dela e, sugestão, procurar uma segunda opinião médica. Porque isso é um médico. E o outro médico? O que ele faria? Médico, tá? O oncologista. Não vai me procurar besterol, porque você vai, talvez, piorar a saúde dela. Então, pense em primeiro lugar nisso. Procure um outro bom oncologista para que ele traga um olhar novo, um olhar talvez igual, mas que isso não descarta a possibilidade dela continuar conosco aqui durante dezenas de anos, que é o meu desejo, que é o que eu quero. Tá bom? E a Arlie colocando Deus é mais, sempre trago, né? Deus em primeiro lugar, depois família, depois alimentação, com foco na remissão, que é um método que eu ensino os meus pacientes a chegarem mais próximo desta liberdade do câncer. A Arlie fortalecendo, né? Eu creio que Deus nunca desampara também, eu tenho certeza disso, viu, Arlie? Tenho convicção plena disso. E aqui, ó, retirei as farinhas por causa do colesterol, que legal, parabéns, Júlia. A Júlia falou aqui, olha que legal, pessoal, retirei as farinhas por causa do colesterol alto e descobri que sou celíaca, por isso que passava mal. Olhem que interessante, existem 1% da população mundial, estima-se, que ela tenha doença celíaca. O que é isso, Alexander? A pessoa tem uma intolerância, ela tem uma alergia ao glúten, que é uma proteína do trigo, do centeio e da cevada. Essa pessoa é proibida de comer esse alimento, porque ela pode morrer, ela pode ter um grave problema intestinal. Alguns pacientes chegam a ter 30 episódios de diarreia no dia. Então, lembrem disso. É importante que a gente identifique quem tem doença celíaca. Muitos têm doença celíaca e não sabem, ou têm uma sensibilidade ao glúten e não sabem. Não é a maioria das pessoas, mas existe essa porcentagem. Deixa eu tomar água aqui, que está falhando. Vamos lá, hidratar um pouquinho. A Ivy, querida Ivy, colocando aqui, Deus tem a última palavra, sem dúvida alguma. Quem dá a última palavra é Deus. Tem até uma canção. Eu vou colocar depois aqui, tá? Prometo pra vocês que a última palavra não é do médico nem do advogado, né? Porque o advogado decide situações tristes também, né? A pessoa vai ser presa ou não vai ser presa, porque ele vai defender ou vai ajudar alguém que está numa situação delicada. E o próprio médico também, né? Então, tem essa questão da última palavra. Uma canção evangélica muito bonita. Eu coloquei um tempo atrás nas redes sociais, mas vou colocar na minha história depois, em homenagem a essa esperança que eu quero trazer. A Mary, gratidão pelas palavras, doutor, mas já tivemos uma segunda opinião e que nos deixou arrasados. Ó, é aquele passo que eu falei pra você. Quem dá a última palavra é Deus. E outro ponto, quanto mais a minha primeira opinião e a segunda opinião, também eu fiquei sem caminho, mas eu estou aqui na frente de vocês. Então, existe esperança. A gente pode perder tudo, menos o amor, a esperança e a fé. A fé é o mais importante, mas é importante que você mantenha contato aqui comigo, mande mensagem, fique em contato comigo pelo Instagram, se quiser também, a lei.marcelo vai ser um prazer. A Cassinha. Um ano atrás, uma astrologista que me acompanhava, assinou uma sentença de morte. Não era a dela, né? Mas eu vou falar. Uma sentença de morte, que era, no caso, pra Cassinha. Já se passaram um ano, continuo firme e forte. Deus é o médico dos médicos, sem dúvida alguma. Deus é Deus, né? Não tem o que falar. Então, não acreditem que câncer é sentença de morte, tá? Não acreditem. Parem, tirem isso do coração de vocês, porque faz um mal danado na vida de vocês, tá bom? Faz um mal danado. Quem me segurou nesse tempo? Deus, minha família e minha alimentação. Porque se eu fosse segurar na mão dos médicos, eu não estaria mais aqui. Já teria me entregado faz muito tempo, tá bom? Então, não se apoie em médico, não. Na fala desse médico. Não no sentido de se apoiar em médico. Na fala desse médico. Então, eu acho que eu trouxe todas as perguntas que vocês me fizeram. Quero agradecer aqui a presença de vocês. quero parabenizar pelos comentários que vocês trouxeram, são muito importantes. E coloco aqui na minha rede social para que a gente possa formar a maior comunidade de pacientes em remissão do Brasil. Quero reunir o maior número de pessoas que alcançou a remissão e muitos perderam a esperança. Tem pacientes com linfoma que a médica falou, depois desse medicamento não tem mais nada que ser feito. E as duas pacientes minhas entraram em remissão. Tem paciente que estava com metástase na cabeça e tem gente infeliz falando que não tem cura e a paciente minha há 25 semanas está em remissão. Então, estou acostumado em calar a boca de falsos profetas. Acostumado. Acostumado. Isso aí é falso profeta tem toda hora. Lembra que quem decide o seu futuro é Deus. Não é médico e nem ninguém na sua vida. Tá bom? A Eliana. Oi, bom dia. A gente já respondeu, viu Eliana, sobre festa de aniversário. A gente já colocou isso em respeito às pessoas que estão aqui conosco. Depois dá uma olhadinha na live. Vai ser um prazer você assistir toda essa live e comentar conosco o seu aprendizado. E coloquem aqui nos comentários depois de gravado qual foi o seu aprendizado aqui no Instagram. O que você aprendeu hoje comigo. Vai ser um grande prazer ler os seus comentários e saber o que você está aprendendo. A Ivi colocou Nós que agradecemos sua disposição e dedicação todos os dias nos dando dicas. Que legal, obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu recebo muito, muitas bênçãos e carinhos de todos vocês que tenham um poder infinito. Vocês não sabem a alegria que eu fico quando alguém me fala que abençoa minha vida, abençoa minha família, que isso tem uma força, isso tem um poder e um valor muito grande pra mim. Eu me dedico a vocês, eu tenho esperança na cura, na remissão de vocês e me disponho de segunda a sexta-feira, pelo menos nesses dois anos e meio eu tenho feito isso. Agora, nesse ano de segunda a sexta-feira, lá no começo eu fazia live acho que uma vez na semana, duas, não me lembro, pra que você não perca esperança, pra que você não perca a sua fé. Tá bom? Então, é isso aí. Estamos em contato nas redes sociais e a gente vai se falando. Um forte abraço. Um forte abraço. E aí Obrigado.